Vamos lá pessoal, o Bitcoin perdendo a casa dos 60 mil dólares nesse momento, vamos olhar o que está acontecendo aqui agora com o Bitcoin. É uma zona que está ficando interessante agora, o Bitcoin é a casa dos 59 mil dólares, numa zona de suporte aí próximo da região que eu estou de olho para poder realizar esse short de hedge e também escalar esse long, porque eu acredito ainda que a gente vai romper essas máximas históricas. Vamos falar sobre tudo isso, não esqueça aí de apertar esse botãozinho do like que é muito importante para apoiar os conteúdos do canal, para fazer isso cada vez mais frequente. Se inscrever no canal se você não está inscrito, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo e também comente abaixo o que você está achando do Bitcoin, o que você está fazendo nesse momento. Eu gosto de ver muitos comentários de vocês aí, realmente quanto mais comentários aí para mim, melhor pessoal. Eu leio todos os comentários sem falta, beleza? E no Instagram eu vou estar respondendo perguntas de vocês em relação ao Bitcoin lá, se você quiser fazer pergunta para mim, vou abrir caixinha de perguntas daqui a pouquinho aí, caixinha de perguntas no Bitcoin, beleza? Então vamos lá pessoal, Bitcoin aqui então corrigindo o suporte do CPR mensal, a gente tem aqui o pivô, o último pivô central na casa dos 59 mil 480 dólares, tá? Bitcoin está interessante, eu vou mostrar para vocês aqui agora, olha só, a gente está fazendo divergências em alguns tempos gafos, 4 horas pessoal, entrando em região de sobrevenda de novo 4 horas, pode ser um fundo importante no semanal aqui, está de novo outra zona importante de decisão no Bitcoin, sempre analisa aqui junto com vocês aí, olha aqui também a gente teve uma divergência que a gente fez aqui nessa região, o pessoal está acompanhando, eu mostrei para vocês aqui, foi uma linda compra que a gente fez por aqui nos 53 mil dólares, divergência também aqui, mesma linha de, a gente fez um fundo mais baixo com suporte também no RSI, nessa região aqui, olha só, isso aqui aconteceu, então fizemos aqui uma divergência também no RSI nessa zona, estamos buscando aqui muito parecido agora aqui, olha, uma divergência no RSI também nessa região aqui, tá? Pode formar um fundo importante no Bitcoin, tá? Eu acredito que essa zona do Bitcoin tem que segurar a região dos 57 até 58, 57 mil dólares, tá? Começar a perder essa região aqui pessoal, seria catastrófico, a gente tem gap da CME aqui embaixo para fechar ainda, tá bom? Então, na minha opinião, tem que ficar de olho nessa região aqui, a zona que eu vou estar, já estou com o Ordens Limit aqui para poder realizar esse short, tá? Apesar de que não teve gatilhos aqui ainda, não tem gatilhos, né? Ainda a gente pode ir mais abaixo, tá? Então eu vou comentar também para vocês aqui sobre isso, como eu gosto de fazer essa realização desses, se eu estou acompanhando os gráficos, né? Como eu estou no evento aqui, agora estou em Blumenau, para quem não sabe, Sino Catarina, lá no Sagrada Postão Stories aí do evento, enfim, estou por ficar um tempinho por aqui ainda, e então, parece difícil acompanhar aqui o gráfico, os indicadores no dia a dia, tá? Porque pode acontecer a qualquer momento aqui, na madrugada inclusive, né? Sabe como é que é a Ásia, né? Então olha só, essa zona aqui pessoal, dos 57, 58 mil dólares, uma zona interessante, tá bom? Porque a gente tem uma zona importante de volume, que eu comentei para vocês em outros vídeos aí, né? Se vocês puxarem aqui, por exemplo, o perfil de volume, que é esse indicadorzinho aqui, não está aparecendo para vocês? Não está aparecendo, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui, ó. Tem esse desenhozinho aqui, vocês podem vir aqui em cima, ó. Aqui nessa aba aqui, ó. Deixa eu mudar minha tela para o outro lado para mostrar para vocês. Eu gosto de ensinar também, tá? Acho que nos vídeos é importante você já dar uma olhadinha nessas coisas. Aqui tem, nessa região do 3D, eu tenho o perfil fixo de volume, profile aqui, né? Então, fiz uma redundância aqui em inglês e portuguesa, vocês entenderam, né? Enfim, do fundo aqui pessoal, Então, essa região aqui, ó, acima do que o Bitcoin está, a gente pode ver que o volume maior que a gente tem nessa região aqui, ó. É a zona dos 58 mil dólares, tá? 57, 800. Aqui é uma zona que você pode fazer de olho para poder, né? Então, se você está num shortzinho já para fazer parcial, realizar. Eu já fiz uma parcialzinha ali para cobrir esse top, tá? E poder ficar tranquilo nesse short. Eu não quero ficar shortando o Bitcoin nessa zona aqui, tá? Não é o meu interesse. O meu interesse é maior a compra, tá bom? Então, essa zona aqui dos 57, 800 pode ser uma zona interessante para você começar aí, ficar de olho para escalar posições. Obviamente, eu acho que a gente pode pegar, né? Mais ou menos essa zona aí e também a zona de Fibonacci aqui, ó. Tá? Desse fundo, dos 53, até a região do topo que a gente fez ali. A gente pode ver que essa zona de Fibonacci, 6.800, está exatamente também na próxima região dos 57.500 aqui, tá? Então, o que é uma baizona interessante para o Bitcoin? É a zona que eu estou de olho para poder realizar esse short hedge também e escalar aqui, voltar a escalar, pegar esse lucro aí, né? Dessas operações para botar realmente um long no Bitcoin, tá bom? Só que para entrar pesado, é aquilo que eu falo sempre para vocês. Eu gosto de ver os indicadores. Eu gosto de ver a gente perdendo dinheiro ali. Eu gosto de ver a gente sendo liquidada, né? Liquidez sendo buscada para poder escalar realmente pesado uma compra com stop mais curto, tá bom? Então, essa zona que eu tenho interesse. Quer dizer que eu vou entrar com dois pés juntos aqui agora, botar a ordem limite lá, alavancado, sei lá, 50 vezes no Bitcoin com todo o meu capital? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que é uma zona que eu tenho interesse, sim, tá? E aqui é uma zona que você tem que ficar de olho, na minha opinião. Olha só a liquidez que a gente tem no Bitcoin também aqui, pessoal. Temos uma forte liquidez de um mês aqui nessa região. Vou mostrar para vocês. Vou bater a linha para o outro lado aqui. E temos aqui uma zona forte de liquidez na região de 57 mil dólares até a região de 56 mil e 800. Essa aqui é olhando o de um mês, tá? Se a gente puxar aqui dos sete dias, a gente já está em uma zona interessante também dos sete dias aqui, ó. Aqui é onde o Bitcoin está buscando aqui agora, nesse momento, tá bom? Então, tem que ficar de olho. Eu acho que não é o momento já de ficar abrindo shorts no Bitcoin, tá? Não é o momento aqui, ó. É o momento de você estar de olho para realizar um pouco dos shorts aí, tá? Essa é é o que eu penso, tá bom? E a galera sempre acaba entrando no momento errado. Aqui, quando estava shortando, ninguém acreditava, né? Todo mundo falando, não, está maluco, não sei o quê. Agora é o momento de não entrar no short mais. Agora é o momento de ficar de olho para realizações para poder buscar uma operação de long, tá bom? Porque eu acho que aqui é uma zona interessante. Contudo, pessoal, o Bitcoin perdendo 55 mil dólares, daí a coisa é complicada. A gente pode fechar o gap da SMA aqui embaixo, tá? E fechar esse gap da SMA, na verdade, na minha opinião, pode ser um sinal bullish, tá? Pode ser realmente algo bastante bullish aqui para o Bitcoin. A gente tem um gapzinho da SMA nessa região aqui. Não vou mostrar para vocês, tá? Mas vocês podem pesquisar aí. Eu já mostro direto meus vídeos, o pessoal já conhece. Então, esse gap da SMA pode ser fechado. Os indicadores de sentimento aqui, pessoal, não parecem muito bons, tá? Olha só a quantidade de gente presa acima aqui, ó. O Open Interest. Deixou muita gente presa aqui nos 62 mil dólares. Comentei para vocês no último vídeo, né? Que essa zona aqui deixou uma galera presa acima. E não está me parecendo muito bom aqui. A gente está com o Open Interest não está caindo, pessoal, nessas quedas, tá? Então, o Open Interest não está tendo correções. Ao invés de ter um aumento de Open Interest, apesar de termos aqui, né, algumas vendas de mercado e liquidações também de longs, né? Então, eu acho que... Eu gostaria de ver uma queda mais brusca aqui, mais bruta aqui do Open Interest para poder realmente acreditar que a gente pode formar um fundo aí na região de 57, 58. Mais a zona que eu vou estar de olho já com umas ordens limites, né? Para poder escalar o long, tá? Quem não sabe, eu estou long ali, comprado desde lá dos 53, nessa região ali que eu mentei para vocês, tá? E agora, acredito que a gente deve segurar para ali. Perdeu 55 de novo, né? Inclusive, meu stop está agora aqui nos 55 mil e 400 ali, tá? Para esse long. Eu mantive o stop lá porque eu estou, assim... Está um pouquinho difícil manter um stop diferente, tá? Eu realmente preciso de ver volumes e não vou botar o stop 58 ali, porque eu acho que é loucura. A gente pode, sim, buscar ali na região. E temos aqui uma zona, inclusive, aqui, ó... O 57 aqui nessa região é uma zona que a gente tem um certo suportezinho também, tá? Então, para mim, o stop tem que estar pelo menos abaixo dos 56 mil e 400, tá? 56 mil e 300. O meu está lá nos 55 mil e 500. Começar a perder aqui. Daí, realmente, fechamos o gap. Vamos fechar o gap da CME. Pode fazer uma lambança grande aqui embaixo. Eu não vou ficar muito interessado. Vamos ver aqui também no nosso mapa aqui do Open Interest. Vamos passar aqui também, pessoal. Se você quiser aí também, né? Não esqueça de... Eu já ensinei aqui bastante conteúdo para vocês sobre isso aqui no YouTube, né? E tem para os membros também aí. Aliás, aproveite, pessoal, porque pouco tempo vai ficar esse conteúdo para os membros aí. Eu vou mudar um pouco a forma que o canal está funcionando, tá? Enfim, então aproveite, porque é tempo limitado aí as coisas, as informações que eu estou passando para vocês lerem para os membros, tá? Então, olha só. Vamos atualizar isso aqui primeiro. Deixa eu ver se atualizou esse indicador aqui. Acho que não. Se bem que sim, eu acabei de ligar a máquina aqui. Deve estar atualizado. Vamos puxar aqui, então, de 7 dias, que é o tempo gráfico menor que a gente poder ver. Essa zona aqui, como ficou a gente presa aqui em cima. A Bitcoin não conseguiu passar, né? Teve dificuldade de romper. Eu mostrei ontem para vocês isso aqui. Tá? E é isso, pessoal. Então, essa galera ficou presa aqui, ó. Exatamente por aqui. Olha só esse indicador aqui mostrando aqui, ó. Essa zona de gente presa. Exatamente o que mostra esse indicador aqui também, ó. Olha só. A quantidade de gente presa aqui, ó. Tá vendo? Então, é exatamente isso, pessoal. Isso aqui gera uma resistência do preço. O preço não consegue passar. E essa galera aqui vai dar liquidez mais abaixo. A gente presa acima, dá liquidez abaixo. Tá bom? Então, é onde a gente vai ir aqui. Acredito que 58 agora é a zona para ficar de olho. Beleza? Pessoal, deixa eu ver aqui as ordens também. Aqui a ordem... Só que a gente presa aqui também. Deixou umas... Tinha umas ordens de venda aqui nessa região. E agora o suporte que a gente tem aqui por aqui. Ó, 58, tá? Mas realmente tá tenso aqui. Porque a gente não tá tendo queda dos open interest, né? Tá realmente tenso. Mas a zona que eu vou atualizar para vocês aí, dependendo até hoje mais tarde, se o preço pegar aqui por aqui, eu vou atualizar vocês aí de novo no YouTube. Deixa o likezinho, tá? Porque os likes de vocês, os comentários, me motivam a fazer os conteúdos aqui para o canal, tá bom? Então, quanto mais comentários, mais vídeos mostram que vocês têm interesse de ver mais. Então, eu vou atualizar vocês mais tarde, se esse vídeo atingir mais de 600 likes aí, com certeza, hoje à noite, antes de sair de casa aí, eu faço o apelido de vocês, tá? Especialmente o Bitcoin pegando essa zona por aqui, tá bom? Também, pessoal, aqui a gente tá na fase de finalizar aqui a integração, que tá dando muito problema aqui no Grupo VIP, tá? A integração das corretoras aqui. Eu tô integrando com a equipe, com a minha equipe, tá? Para o pessoal poder participar do Grupo VIP. E isso aqui é importante, porque eu quero fazer a classificação do pessoal no grupo, tá? Isso aqui vai ser bem interessante, porque é para poder... Até você ter uma relação comigo ali, eu quero filtrar o pessoal para a gente poder trabalhar junto, tá bom? Aqui no grupo, então, eu tô em fase de finalização isso aqui, tá? Para poder fazer a classificação do Grupo VIP. Aqui tem um vídeo explicando como é que é o Grupo VIP também, dá uma olhadinha lá no Discord, eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo, para vocês participarem lá do grupo. Como trader afiliado, você não paga nada e você vai poder ter acesso a mil outros traders baseado no seu nível, tá bom? Mas eu vou deixar aberto também, por enquanto, o grupo aí, para os membros do canal do YouTube, tá bom? A partir do plano Bitcoiner, você tem acesso ao grupo do Discord e provavelmente essa zona aqui, se o Bitcoin pegar ali no 58, eu vou comentar ali no grupo o que eu tô fazendo, se eu tô entrando long, né? O que eu tô fazendo, tá? Aqui eu comentei para o pessoal do grupo, ó. Pessoal, eu estou shortando o Bitcoin por aqui, eu comentei lá, né? E depois fiz a análise, então, se você quiser saber, antes de sair no YouTube, eu sempre aviso no grupo ali que eu tô fazendo, se tem alguma coisa crítica, tá bom? Então, eu acho que é isso, pessoal. Não esqueça de deixar o like aí, tá? E realmente, agora vamos ver se o Bitcoin segura nessa região de 57, 58, tá? Mas, realmente, o sentimento não parece muito bom aí, né? Sua ação não tá muito boa, então, fiquei feliz de conseguir fazer esse hedge, realizar as compras de 60 mil dólares por ali. Mas, de novo, estamos buscando agora uma divergência aqui, ó. Divergência no RSI, formando com 4 horas. Eu acho que a gente tá muito próximo de formar um fundo aqui, uma base para continuar essa movimentação para cima, tá? Desde que o Bitcoin não perca a região ali dos 55.500, eu acho que fica interessante, tá bom? Então, esse é o trade que eu tô fazendo no Bitcoin, tá? Daí, eu acho que a gente pode testar as zonas ali de 58 e 59, tá bom? E acima, tá? Eu tô achando que o Bitcoin vai buscar liquidez acima, a gente tem muita liquidez acima, eu volto e meia, eu mostro para vocês aqui nos vídeos essa liquidez, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui de novo, ó, que acontecendo exatamente o que eu falei para vocês, ó, resistência, suporte de 60 mil dólares, shortei aqui, agora aqui vamos buscar 57, 58, acredito que a gente tem que formar a base por aqui para continuar essa movimentação para cima, tá bom? Estou apostando nisso, então comente o que você está fazendo aí, se você acha que isso vai acontecer, né? Agora, de novo, pessoal, estamos chegando próximo de uma região de medo aqui no nosso indicador de medo e ganância, ó, e, de novo, esse é o momento que agora eu começo a ficar mais bullish, vou ficando cada vez mais bullish, o preço vai corrigindo, vou ficando mais bullish e vocês podem ver os comentários da galera no YouTube aí, tá todo mundo falando que o Bitcoin vai lá para os 30, 40 mil dólares, esse é o momento, então, de vocês comprarem, beleza? Então é isso, deixa o likezinho para apoiar aqui, não me deixe, não deixe de seguir lá no Instagram, André H. Falti e tentar participar do grupo VIP do Discord, tá? Porque eu realmente quero formar esse projeto aqui, vai ser muito legal, tá? Vai ser bem diferente dos grupos que vocês estão acostumados por aí, tá? Vocês vão ter acesso a mim e outros traders ali, eu quero montar uma galera que está operando o mercado Skin The Game, só quem está Skin The Game lá no grupo, tá? E também, obviamente, os membros do YouTube que estão querendo aprender aí, tá bom? Um abraço, a gente se vê, e uma excelente quinta-feira a todos! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto